Olá, a Arrasco 2018 está se aproximando e a gente está aqui para comunicar uma parceria entre o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e a Oncologia Brasil, para cobertura dos principais temas da nossa área. E o congresso desse ano promete muito bons estudos que certamente vão impactar a prática clínica do oncologista clínico e do cirurgião ginecológico. Bom, no câncer de ovário, na doença recidivada, vai ser apresentado o importante esperado estudo mitomango, que avalia o papel do Bevacizumab na paciente recidivada que havia recebido Bevacizumab na primeira linha. Ainda na doença recidivada, vai ser apresentado os dados do GOG213, que avalia o impacto da cirurgia na paciente recidivada sensível à platina, se há impacto na sobrevida global. Na doença inicial, educação epitelial de ovário, então, inicial, vai ser avaliado um novo, vai ser apresentado um novo estudo, que avalia o papel da neoadjuvância, se a neoadjuvância tem ou não impacto comparado com a cirurgia nessas pacientes. Mudando de doença, no câncer de colo de útero, uma importante análise americana, se a cirurgia minimamente invasiva, com laparoscopia ou com robótica, tem impacto na sobrevida global comparada à cirurgia aberta. Esses e outros resultados serão apresentados através desse canal. A gente convida vocês a acompanhar a gente ao longo da ASCO. Um bom congresso a todos e até breve!